Fala rapaziada, beleza, tudo certo com vocês, quem fala com vocês é o Homem galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo do LEGO Piratas do Caribe, beleza? Tate com o nosso querido Capitão Jack Deixa eu ver o negócio aqui Eu vou só abaixar um pouquinho o volume da... Ah tá, beleza Aceitei, beleza Bora, resumindo Bom, bora lá galera, vamos lá Então ó A gente precisa ir em outro lugar, só que aqui ó, eu tenho como levar essa parada aqui para lá Vamos lá Toma Ai Toma Cara, estou muito feliz, cara, que a gente voltou com o LEGO, velho, no canal Opa Será que eu consigo subir nessa bananeira aqui? Ok Ok Beleza Beleza Mais moedinhas aqui Mais moedinhas aqui Várias moedinhas Galera, o jogo de LEGO Lembrando, hein Quem não conhece no jogo de LEGO O importante no jogo de LEGO é você pegar bastante moedinhas para você desbloquear os multiplicadores de moedas O Atraidor de moedas O Atraidor de moedas também É outro também bem útil O Atraidor de moedas 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 Agora já foi tudo Não precisa dessa bola aqui não para alguma coisa? Nunca precisa, hein Vou pegar pra cá Vou pegar pra cá Bom, beleza Tem uma... Consegui ali em cima? Precisaria de... Ai, o cara tá atinando a gente, Jack Cuidado Ai Tchau 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 Ah? Como é que eu vou ali em cima, véi? Não. Fuiu. 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 Seu. Tá. Não deu pra ir ali em cima, galera. Eu preciso de um cara que pula mais, não sei. Cara, parece que tem alguma coisa ali, ó. Posso pular. Não tem ninguém direito, precisa de alguém que pula, eu acho, provavelmente. Posso ter algum personagem que pula bem alto. Realmente alguma mina, né? Por isso que eu já ia ser menino que dá um pulo bem alto. É que o Jack não pula o outro, né? Vamos ver. Eu não entendi. Acho que não dá pra subir ali por enquanto, tá, galera? Tem coisas que você só consegue fazer depois que você tá avançado com mais habilidades, né? Ó, último naviozinho. A gente pode entrar na água aqui? Tá, beleza. Preciso apertar o botãozinho ali. Tá vendo se não tem mais nada, tá, galera? O que eu faço pra liberar algo? Eita! Cadê o tubarão? Tá, vamos pegar a paradinha ali. 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 Vou querer libertar o caranguejo ali Ah, não dá Acho que vou conseguir libertar depois Acho que vou poder puxar ele por um gancho Espera aí Vamos fazer um bagulho aqui Quase 100% hein galera Não sei se eu pego já agora Vamos pro Jack agora Vamos pro Jack Vamos pro Jack Entra uma moadinha Olha, tem uma parada ali Olha, eu tô vendo uma moadinha roxa ali Quero Olha, não consigo subir ali Tá, acho que eu preciso liberar aqui Acho que eu vou... Ah tá, acho que eu preciso subir ali Beleza Olha, eu subo ali Parece que pode ser mexido aqui, né Dá um pro menino Will aqui Espera aí Eu quero ir ali Aê meu garoto Conseguimos Tá, eu realmente não consigo ir ali Bora Não adianta nada Boa Agora vamos subir lá no nosso barquite Mas eu queria pegar o... Ué Não sei se é aquele ali que tá fazendo primeiro, né Vamos voltar ali, né Vamos voltar ali, né Vem aqui Aê 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 adeus otários aí galera porto-royal concluído com sucesso liberamos as paradas ali Mr. Brown Will Turner Turner o cachorrinho de guarda Capitão Jack Sparrow e fizemos 100% ali vistei boa eu liberei duas coisas, será que eu podia liberar mais? não entendi aquele bagulho direito dois Gold Breeds, três, dois Gold Breeds, beleza bom, então vamos continuar a história aqui né, bora lá um ah 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 huh uh Beleza então galera, essa próxima fase aí A gente vai fazer no próximo vídeo Vídeo curtinho, mas Gosto de dividir os capítulos Bem separadinhos, beleza? Então é isso gente, espero que você tenha curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Para mais conteúdo, beleza? Então ficando por aqui Valeu, beijo, fui, tchau! E aí